Bonito ele é, mas como é que se sai em teste de jogos? Esse vídeo vai ser a parte 1, vou deixar na descrição também a parte 2 pra você ver diferentes testes de jogos aqui no Mid A13S. Então, sem enrolação, bora lá! Então bora lá, vamos ver aqui em Gaste Impact como o Mid A13S vai se sair. Já tô aqui dentro da jogatina e olha só, vamos ver como é que vai ser o desempenho dele no jogo. Já tá cheio de inimigo aqui perto e com isso a gente já consegue ter uma noção como é que ele realmente vai ficar. Não sei se tá conseguindo ter noção em relação à qualidade gráfica, né? Que eu agora, nesse primeiro momento, eu coloquei tudo no muito baixo, propositalmente, pra você ver como é que fica a relação da qualidade de imagem dele e, na verdade, melhor ainda, né? A qualidade de desempenho, que é o que a gente tá muito preocupado, a gente tá querendo sempre saber como é que o jogo vai se comportar. Olha, ele tá na mais baixa possível e, ainda assim, perceba que eu tô movimentando bastante, ele parece que responde bem no vídeo, né? Mas eu ainda sinto que ele tá, assim, engasgando um pouco. Vou agora fazer a modificação, vou mudar aqui a capacidade gráfica. Dentro de gráficos, ó, a qualidade dos gráficos é muito baixa, vou colocar na média. Não consigo. Se eu colocar na média, ele vai falar que tá estourando demais, você percebeu? Ó, vou mudar aqui e vou colocar novamente, ó. Extremamente sobrecarregado o sistema, mas eu vou deixar assim mesmo. Vou colocar só pra gente ver o que que vai rolar, o que que vai acontecer com um processador forçando muito, muito o seu processador, muito a sua memória. Lembrando que aqui eu tenho o Unisoc T310 como processador no MIDI A13S. E isso faz diferença no desempenho, porque nós temos aqui um processador relativamente básico. Mas, levando em consideração o preço que o MIDI A13S é, é, né, entendível, compreensível que seja um processador desse. E por incrível que pareça, sim, é possível jogar a Gage Impact com ele. Eu acho que ficou bem claro agora que tá realmente travando muito o jogo. Então, já vou mudar aqui novamente para a qualidade gráfica no baixo. Deixar no baixo agora, terá noção nesses dois formas, porque é mais alto do que isso. Senão vai ser nada bom você jogar dessa forma, ó. No muito baixo dá pra jogar. Eu sinto aqui, sim, que ainda tá dando uma engasgada. É possível perceber isso, que olha só. Ó, quando eu dou aqui o movimento, ele responde, responde. Mas eu que estou vendo aqui o jogo, eu percebo que sim, ele tá dando uma engasgada. É melhor deixar realmente no muito baixo, mas dá pra você jogar, sim, tranquilamente o Gage Impact. Então, bora pro próximo jogo. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E já estamos aqui, então, dentro do jogo. E já estamos direto também na ação. Vamos ver como é que o MIDI A13 vai ser aqui. Ih, foi fácil demais esse. Rapidinho, já deu um jeito nele. Já gostei, né? Quando tá ganhando, a gente sempre gosta. Vamos ver se aparece mais gente aqui pra continuar a ação. Mas o que é legal de se falar é que mesmo nós estamos com um processador que é relativamente não tão potente como muitos outros, a gente consegue jogar Free Fire tranquilamente, que eu sei que é um jogo que a galera gosta muito. Mesmo eu estando com o gráfico totalmente no alto possível, no ultra, aqui funciona tranquilamente. Eu não tô tentando ter um problema. Temos aqui a memória RAM também de 4GB no MIDI A13S. E tá tendo uma boa fluidez. Dá pra jogar legalzinho. Dá pra você ainda aí competir com a galera. Fazer o seu jogo que você tanto curte jogar bem. Sem dor de cabeça de pensar. Ah, mas aí pode acabar, talvez, ficar travando muito. Mas olha só, agora antes de continuar o teste, se inscreve no canal e deixa o sininho de notificações ativado. Porque assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago aqui. E não é só teste de jogos, não. E nem é somente sobre o MIDI A13. É muitos outros conteúdos que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos continuar. Então vamos ver como é que o Asphalt 9 vai se sair aqui no MIDI A13S. Uma coisa que é legal de se falar sobre o MIDI é que esse modelo aqui, ele tem uma tela de 6.7 polegadas. Que é uma tela muito grande, levando em consideração a maioria dos aparelhos disponíveis no mercado. E ainda mais com o preço que ele é, né? Que se você comprar através dos nossos links da descrição, comprando ele pela AliExpress, você consegue mais ou menos entre R$500 a R$600. O que é um preço bem bacana pra se levar em consideração um celular como esse. Mas a sua resolução de tela é uma resolução HD+. O que é muito compreensível, já que como eu já falei, com o preço que nós temos aqui dentro do aparelho. Que, poxa, tá legalzinho. Mesmo que o processador seja o Unisoc T310, que é um relativamente mais básico, ele tá se saindo bem. Mesmo em alta qualidade, o Asphalt 9 tá conseguindo também rodar de boa o jogo. E também tem que levar em consideração, é claro, né? Eu tô jogando aqui não tanto tempo assim, não tô jogando por horas. É possível, é provável que talvez jogando por muitas horas, acabe talvez esquentando um pouco mais o processador. E, consequentemente, o celular fica um pouco mais quente, principalmente aqui na área traseira, tá bem? Mas deu pra ter uma noção bem legal como é que o Asphalt 9 se saiu. Sinceramente, foi até um pouco acima do esperado aqui no Mid A13S. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá aí o seu like pra ouvir a sua participação. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.